O dia de virando a paz é fácil, de um poderai lutado em um monte De um show da liberdade, ai, o sonho, que lhe deu no céu da chávia nesse instante Sim, senhor, nessa importância, conseguimos conquistar com braços fortes Vem, meu senhor, ó liberdade, desafia o nosso bem, batalha a morte Compadre a mágica, toda a chávia só de sal, das minhas sonhos, que lhe deu no fim De amor e esperança, a terra desce, se Deus o mostre, o céu que sonhe, a imagem do cruzeiro resta desce De hoje, pela própria natureza, esperamos, vamos lá, o futuro Deus o desce, se Deus o desce, se Deus o desce, a terra adorada Vem, seu Brasil, é seu Brasil, a Padre amada Você não tem, se só é a espada, a vida, a vida, a vida, a vida Não tem, se só é a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida Legada eternamente me suspeita Ao sonho, para a luz do céu procuro Cultura, dobra, do fogo da reira Iluminado o solo do futuro Glória, beira, mascarina Deus escolhe os lindos cantos e nas flores Nossos pobres, em castiga Nossa vida nos recebeu mais amor Com a gramática, todas as casas ao ensalto Pra que o amor nos vemos, nos acima Na nossa armadura, as minhas festas Amém. Amém.